Oi gente, quem aí gosta de quiabo? Eu adoro quiabo, não gosto do quiabo assim com muita baba, gosto de fazer um pouco mais fritinho. Porém, eu decidi fazer uma outra versão aqui pra vocês com este mesmo legume que é maravilhoso, gente, baixinho em calorias, cheio de fibras. Ah, eu gosto demais, gente, sério. Então a proposta de hoje é o seguinte, você vai lavar os quiabos, deixar secar. Um dos segredos mais importantes pra não sair aquela baba é deixar o quiabo seco. Então eu higienizei, deixei lá com um pano de prato escorrendo pra ficar bem sequinho e aí eu cortei na vertical. Só isso, mais nada. E preparei um temperinho à parte, eu coloquei azeite. Você pode colocar, gente, como sempre, eu digo em todos os vídeos aqui, os temperos que você quiser. Mas eu não gosto de contar os que eu usei pra servir de inspiração pra vocês. Eu coloquei aí páprica, inclusive tô precisando, gente, comprar páprica no pessoal que vende a granel aqui na minha cidade, porque eu acho ela mais escurinha, mais gostosa. Eu usei essa aí do supermercado, então eu não acho ela tão saborosa, mas enfim. Então eu coloquei lá chimichurri, páprica, orégano e também sal. Dei aquela misturadinha que vocês já sabem. Peguei um pincel. Não, antes eu preparei, gente, as fatias de quiabo na airfryer, tá? Isso aí é um papel que eu comprei até na Shein e é muito bom. Então misturei ali, ó. Pincelei nos quiabos, né, a nossa misturinha. Se você quiser, gente, pode colocar mais azeite. É porque eu gosto de fazer as coisas menos calórica possível, entende? Então por isso que eu não encharco de azeite e exagero muito nas coisas, porque eu gosto de fazer uma versão um pouco menos calórica. Olha só, levei o quiabo pra airfryer, porém antes eu joguei em um parmesão por cima. Da mesma forma, gente, se você quiser, pode caprichar no parmesão, colocar mais parmesão. Deixei cerca de 10 minutos na airfryer. Você vai olhando, tá, gente? E ficou tão gostoso, tão saboroso. Com certeza, se tiver colocado mais queijo, ficaria mais gostoso ainda. E aí fica uma opção pra vocês aí. Nesse dia aí específico, eu estava fazendo meu almoço. Eu estava com muita preguiça e também não estava com tanta fome. Então eu fiz um almoço bem low carb. Esse almoço aí, gente, ficou com 150 calorias, porque eu coloquei o quiabo e aí eu fiz um pouco também de frango grelhado, que eu gosto bastante. E foi muito bom, gente. Aí eu amei demais, achei bem gostoso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!